O ciclo junino é o período mais pródigo de manifestações folclóricas. As festas de Santo Antônio, São João e São Pedro são comemoradas em todo o Piauí com novenários, quermesses, forrós, danças de quadrilhas, fogos e fogueiras e tantas outras manifestações populares. A nossa quadrilha junina já perdeu suas características de dança de salão. A marcação e a coreografia evoluíram de tal maneira que não tem mais nada a ver com a quadrilha francesada de antigamente. Tornou-se uma estonteante e irreverente festa popular, criativa e pitoresca. A marcação e a coreografia evoluíram de tal maneira que não tem mais nada a ver com a quadrilha francesa. A marcação e a coreografia evoluíram de tal maneira que não tem mais nada a ver com a quadrilha francesa. A marcação e a coreografia evoluíram de tal maneira que não tem mais nada a ver com a quadrilha francesa. A marcação e a coreografia evoluíram de tal maneira que não tem mais nada a ver com a quadrilha francesa. A marcação e a coreografia evoluíram de tal maneira que não tem mais nada a ver com a quadrilha francesa. Obrigado.